Cheguei, falava a mina mais um rolé chave noturno pra vocês, né, com os ruizos de pedras Na bala, mano Mas é, já tá viajando essa bike, mano? Sem ideia Depois vou dar uma olhada nessa bagada, não ganhei Olha Não vale, chato Tem uma vítima de casa Nossa senhora Tá, porra Esse cara tá vindo a... Nossa senhora já falou, não tem nada Eles veio aí na bota Você não tá entendendo Vídeo é conversando totalmente diferente, né Porque Ela já começa zoando, e a bike tá como? Depois de ter arrumado, ó Tá lisa Lisita Ô Zé, cruzar a perna nessa bike aí, João Cruzar a perna assim dentro, assim, no quadro, assim, ó Cruzar a perna dentro do quadro Cruzar a perna dentro do quadro Tá, porra, esse cara tá ignorando Vamos colar lá Pra lá sair daqui Psss, chaves Como vocês gostam Vamos tá roubendo aí Descaram a mala ali Você tá doido Puxa lá Puxa lá, Leandro Puxa lá Puxa lá, Leandro Puxa lá Puxa você, meu filho, eu consigo puxar esse trem não, mano É China Trocou já, mano Trocou já Trocou já Nós é mais mec, hein Quê? Nós mesmo, Zé Assim que a gente sai Eu volto aí com vocês Não é na PJ, tá lá? Vamo lá PJ Tá voltando nos rolando Boa, viado Com as caras de graxa ali, ó Quem é você, meu filho? Na minha mente eu puxo é tudo Até motoca Ô, já vai descartar Você tá pegando meu pé hoje, né, Zé? Ô, Zé, tá achada Tá pegando meu pé hoje, Zé? Ele quase engraxou ali, hein? Ô, Zé, você anda de mal do corno, mano Vai tomar banho, velho Tem que ver que a nossa conhecida tá saindo aqui, hein? Você já tá avisado, né, Zé? Eu não vou nem rolar com você Eu vou nem render com você Viaja não Viaja não Vamos ver o cara virar pra mim e falar, Zé? Só treinar, mano Não, você vai treinar, mano Eu tô falando com você Toma cuidado, Zé Cê é doido Cê acha que... Que isso, mano? Mas aquele dia eu caia Ficou no buraco, hein? Buraco fila da mãe? Ué Mas tá bom, preocupa não Eu quero que você arraste a placa no suicida Você reparou? Hã? Não Não, mas eu acho que essa bike é mais fácil de você É melhor Só quero ver se tá saindo aqui, então Cê treinou lá na PJ, Zé? Não Tô foda, eu tava deixando aqui, ó Aqui? É o primeiro dia Ah, fui Bom carro que é pela ordem Hã? Não Não Mas cê sempre conseguiu Que dia que cê nunca conseguiu, meu parceiro? Que dia que cê nunca conseguiu, meu parceiro? Hã? Que dia que cê nunca conseguiu? Hã? 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 Que, véi? Hã? 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 É mesmo, né? Hã? Só colocar garoto e tirar o banco agora Nó de rocha, né? Tirar o banco? Tirar o banco? Tira... Tirar o banco 새 bravo Eu tô facada aqui pelo... No... No... Na garupa, velho Ah, p... Ah, eu sei qual que é Bando de cinerais, mano É aquele... X-11 que cê fala? É aquele X-11 que cê fala? Pô, Zé? Ô, Zé? Ô, Zé? O devido é foda Eu tenho orgulho desse cara, Zé? Sem ideia E até, Zé... E até a moral, mano Sem ideia Olha, mano, cê é louco o cara Mala Zé Ele é foda, meu parceiro Esse cara Mala Dedê Segue ele no Insta Vai estar aqui na descrição Mala demais Mala demais O cara é foda, né Mas você está ligado Não, e ele subiu também, né Cadê o João? Deus abenço Pois é Se dá ideia É doido quando nós estivermos na rua Lisonas, né Você mandar eu gravar Pra você depois cortar O carro morto veio vazar Você é coluna só atrás, né Mais uma você levou Ele mala demais, mano Entendido Que isso, mano Para, a gente fica me oprimindo Olha o GTA Olha o Zé, o bagulho Você está doido Olha o bagulho Não sabe o que Daqui é live, né Mais uma leiazinha, família E falar com vocês aí Sobre o caso da motorizada, família Vocês não vão entender Deu até processo, velho Entendeu? Não vai dar processo Eu não vou Falar muita coisa aqui Porque eu vou fazer um vídeo Bem específico Sobre isso aí Bem específico mesmo Aí eu vou Tá explicando tudo certinho Por que que deu esse processo E tal Porque é muito foda Muito foda mesmo Bandido Tem que ter essa cara de meio Dá até medo Olha o barulho Eu falei, família É muito foda o que aconteceu aí E vou estar contando lá Para vocês tudo certinho E tal Porque aconteceu muita gente Quem viu o vídeo Sai mais ou menos O que aconteceu Só que eu falei uma coisa Lá no vídeo Quando eu liguei Eles me falaram uma coisa E agora já é outra coisa Conversei de novo E agora é outro Conversa Deu outra treta Então É China Muito foda Isso aí Ô viado Faça minha frente Vai fazer isso Vial, mano Faz isso não, caralho Então cuidado Que isso aqui dão, mano Aí eu vou Tá fazendo pra vocês E o vídeo certinho E vou estar explicando Porque eu acompanho o canal E sabe o que tá pegando Mas essa treta Que aconteceu agora Ninguém sabe, né Ninguém sabe Que que tá pegando Tem que falar Me estamos chegando Na pracitas aqui agora Hoje fizemos mais um rolê Porque Muito tempo sem rolê Por causa da caixa Estragada Aí eu fiz até um vídeo Comprando aí Mostrei O que que estragou Que ela roçou pra caralho Você é louco E vamos estar Seu nesse vídeo aqui, né família Será? Vamos chegar ali em cima De pra mim E dá um grau nesse trem Olha Sujão O que é isso? Isso que é agressivo Hã? Ô Zé, você não conseguiu apertar Esse guidão não, Zé? Quê? Você não conseguiu apertar Esse guidão, Zé? Apertou Não dá Às vezes Às vezes esse guidão aí Não dá, mano Às vezes igual falei com você Aqui lá Às vezes um é mais grosso Mas fora que esse suporte aí É normal Quatro furos Eu tô falando Eu tô falando por causa que não pegou guidão Eu acho que esse guidão é mais fino, mano Então, meu filho Mas na Zé Pó amanhã vai ficar fino Chegando na praça E falar pra você vim Tudo bem, Zé? Tudo bem, Zé? Qual é o leu? Que? Ah, porra Qual é o duidão? Os guidões, esses caras tudo Ô, eu troquei na sua mão, Vitor Ô, Vitor, eu troquei na sua mão, Vitor Não, tchau, tchau Prazer de novo Hoje é a humildade Sem graça demais Então, Fabrício, esse vídeo vai encerrando por aqui Foi mais uma Tá falando com vocês o negócio da motoridade dela mesmo Porque daqui o probleminha lá e tal Aí foi muito ché, né? Vou tá fazendo o vídeo aí, ó Pra vocês aí O próximo, sem ser esse vídeo Vai sair terça Vou tá fazendo o vídeo o sábado aí E vou tá mostrando pra vocês tudo certinho Explicando o que aconteceu aí Então Pra esse vídeo não ficar muito longo Foi só um lez Vem pra também testar uma bike, né? Porque Tinha negociado, né? Pra você ver Então Até a próxima, família É nóis Quem não segue nas redes sociais Eu sempre esqueço Encerro o vídeo sem falar das vezes Normal E não segue nas redes sociais Elas vão tá aqui na descrição do vídeo O meu Instagram O meu Facebook aí Vai tá o Instagram O David e o do João Lá também Vão lá Pai todo mundo Não deixa Aí vocês vão lá Segue lá Vai vir muita coisa top Se inscreve no canal aí Porque Muita coisa doida Muita coisa doida mesmo Então Até a próxima É nóis Valeu E Fui